Não muda de assunto Começou o nosso fim Faz tempo que virou perda de tempo Eu tento, infelizmente, só lamento Esse acontecimento E os fatores que fizeram um começo inesquecível Faltaram e acabam dando nisso E a ordem das respostas não alteram o final Acabou, já não somos um casal E os fatores que fizeram um começo inesquecível Faltaram e acabam dando nisso E a ordem das respostas não alteram o final Acabou, já não somos um casal E se ama você, mal me atura E me trata mal E se ama você, mal me atura E me trata mal